...realizadores da Plural ao comando do realizador Joel Tomás. Conheça o mundo fantástico de quem representa, coordena ou realiza as cenas mais incríveis de Jogo Duplo. A nossa câmera volta a invadir uma vez mais os estúdios da Plural e hoje mostramos o decor, a regi e falamos ainda com as duas protagonistas desta cena. O Joel é um dos realizadores de Jogo Duplo. Olá Joel. Joel, estamos agora a gravar estas cenas. Para este já tivemos aqui acesso ao ensaio. Que cuidados a ter com estas cenas da Susana e da Kátia? Estas cenas são bastante peculiares porque tanto a Kátia como a Susana vivem um conflito interior que não podem nunca exteriorizar uma à outra. Portanto, como digo, para fazer jus ao nome da novela, ambas fazem jogo duplo. Hoje ela também me conseguiu trazer para aqui, não é, Susana? Na cama com Ana Lúcia Matos e com a Nermi. Lá está, apanhadinhas aqui. Rituais antes de começares a gravar. Ir à casa de banho. Foi o que acabou de acontecer com a Ana. Beber chá, mais chá para voltar à casa de banho. Está quentinho. Mas claro. Falamos com o realizador para perceber como é que... Exato, aí está ele. A Joel Monteiro. Nós já tivemos a oportunidade no Câmara Exclusiva de falar tanto com a Janisal como a Ana Lúcia sobre estas cenas que têm vindo a causar alguma polémica. Mas a verdade é que tudo isto trata-se de cenas de muito amor, não é verdade? Exatamente, é só isso. Na interpretação, como é óbvio. Obviamente, as cenas que são gravadas. China, China, Rússia, não... É verdade. China, Rússia. Nós estamos a ser a política dos nossos países, que isto é amor-ódio, amor-ódio. Mas acho que para além do amor há muito jogo. Jogo duplo. A Janisal, de uma altura que recebi muitas mensagens, tu também, isto tem vindo a atenuar ou continuam a suscitar muitas interrogações no que toca a estas cenas mais ousadas, podemos assim dizer. Continuamos e estávamos, aliás, a falar sobre isso à hora do almoço. Inclusive, recebemos muitos pedidos de ajuda. Falei com a diretora da ILGA. Uma das associações mais fortes nestas questões e acho que é o mais sensato. Aproveito para dizer às pessoas que não estão sozinhas e que se precisar de alguma coisa, é só ligarem para a ILGA que eles estão realmente disponíveis para vocês. A Cátia e a Sônia, para as pessoas que estão ansiosas por ver mais cenas nossas, podem esperar com muita paciência que elas virão. Como é que isto tudo funciona? Não sei. Confesso que não sei. Portanto, todos estes pedrões que podem ver aqui, eu utilizo todos. Portanto, é bastante complexo. Exce que só não uso a câmera 1, que esta está no ar, não utilizo a câmera 2 que está no ar e não utilizo a câmera 3 que está no ar. Portanto, câmera 1, câmera 2, câmera 3. Mas o resto, utilizo tudo. E não estás sozinho. Não estou acompanhado pela nossa glória, que é a nossa anotadora, e pelo Gonçalo, o nosso iluminador. 3, 2, 1, e... O que é que uma anotadora faz? Tenta dar coerência e ligação a uma história. Elas têm uma cena antes desta, que há de ser na recepção do hotel, que ainda não está gravada. Portanto, eu vou ter que garantir essa continuidade à minha colega, que irá gravar essa cena. Ou seja, se entram com o casaco vestido aberto, se entram com mala, se ela pediu a chave ou não na cena antiga. Para não existirem falhas de raccord. Correto. Exatamente. Eu tento garantir os raccords físicos, emocionais, e tento, de alguma maneira, entregar a ideia do risador à pós-produção. Existem vários tipos de luz, verdade? Exatamente. Agora, como elas não estão no quarto, eu tenho a luz apagada, tenho assim um ambiente mais azul, luz da lua, não sei o quê. Quando elas entrarem, ela vai por o cartão, quando tu entras num quarto de hotel, antes do cartão eu vou dar sinal para eles ligarem as títulos. Está bom. Não queres? Não queres. De uma forma suspeita, é... Posso montar? Tu tens a certeza que vocês não falaram sobre nada em concreto com o André do Manuel Simos? Desculpa. Estou visto bem, Cátia. Olha, não me mostram mesmo bristo. Corte. Feito. Joel, cena feita? Se bem, está feita. E bem feita. Esta é o meu agradecer. Muito obrigada por nos deixares aqui entrar na regi. Sei que não é fácil. Há muita concentração aqui. Por isso, obrigada. Obrigado. Você, tchau, tchau.